É, o programa hoje tá assustador Deixa eu continuar aqui Essa foi boa, né? Como é que é? Só uma vez por ano Fez por ano E esse dia está chegando Só uma vez por ano Fez por ano O seu beijo eu garanto Vou pulando sem parar Feito um canguru Faço o que eu imaginar Meu céu, hoje acordou azul Pois só uma Fez por ano Fez por ano Todo mundo pode enlouquecer Vou ser quem? Quero ser Sem temer Uma vez Uma vez Só uma vez por ano Fez por ano E esse dia está chegando Só uma vez por ano Fez por ano Todo mundo pode enlouquecer Vou ser quem? Quero ser sem temer Uma vez Uma vez Fez por ano 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 Fez por ano